Dia, quando peguei na frente da sua mão A noite inteira passando o segundo Tempo boa, mas nunca a canção Quase no fim da canção, um beijo então você se riu A minha fuga virá, no fundo era você Eu perguntava com ele também Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé